E olha só que interessante, servidores do Ministério do Trabalho, Saúde e Previdência que estão em greve fizeram um ato solidário ontem. Os cerca de 40 servidores estiveram no Hemocentro e foi a primeira vez para muita gente. No caso da dona Yolanda, que é servidora no Ministério do Trabalho, a greve ajudou a superar o medo da agulha. Como tem uma veia ruim de acertar, né, então tinha mais medo ainda. Mas está sendo tudo tranquilo. Estou até falando. Estou até conseguindo conversar. Para a Thalita, que trabalha no INSS, a iniciativa pode abrir portas para que a doação de sangue se torne um hábito. A gente vem pela primeira vez, vê que não dói, que não tem nenhum problema maior e acaba vindo sempre. Em Londrina e região são aproximadamente 450 servidores dos Ministérios da Saúde, Trabalho e Previdência. 85% aderiram à greve, que começou no dia 7 de julho. A última proposta do governo foi feita no dia 25 de junho. Reajuste salarial de 21% em 4 anos. Mas a categoria pede 27%, além de abertura de concursos e incorporação das gratificações. E enquanto o acordo não sai, o Hemocentro agradece. Considerando que nós estamos saindo de um período de inverno, né, em que provavelmente as infecções por gripe, as infecções virais acontecem, então é importante, né, havendo um movimento, mesmo o movimento grevista, que as pessoas se conscientizem e possam realizar um ato, né, voluntário de doação de sangue, de solidariedade. Claro que a gente quer que as nossas edificações sejam entendidas. Nós queremos prejudicar o mínimo possível também a população. E uma forma singela de fazer a devolutiva é essa doação de sangue.